Então o que eu digo pra você? Eu não vou dizer pra você, meu amigo, que Deus vai jogar você no inferno de cabeça pra baixo. Não é isso. Mas eu posso ver na Bíblia que é plano de Deus, sim, que você vá reeducando-se. O Lourinaldo Nascimento diz assim, Leandro, fui no centro de convenções quando você veio em Maceió. Que bom, meu irmão, muito bom. Bom saber aí que pudemos estar juntos naquele momento. Deixa eu te pedir uma coisa antes de continuar respondendo as perguntas. Faça o seguinte, compartilhe esse link com as pessoas. Compartilhe essa live. Tanto se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, por qualquer outra rede social, compartilhe com as pessoas. Isso é muito bom. Até depois da live, você pode pegar também o link e mandar para os grupos de WhatsApp. Quantas pessoas sinceras que você conhece e que tem a disposição e o desejo de aprenderem a Bíblia, muitas vezes não tem a oportunidade. E respondendo essas dúvidas, pode ter certeza, uma dúvida bíblica é o suficiente para Deus falar ao coração do ser humano e mostrar a resposta que a pessoa realmente precisa para ela ter mais qualidade de vida e especialmente a vida eterna. Vamos aqui ver mais algumas perguntas. Essa pergunta aqui é muito interessante, entre outras. Eu gosto de escutar música, secular e tomar vinho. É pecado? Veja, meu irmão, quando nós percebemos, estudamos o texto bíblico, nós vemos que o povo de Deus usava bebida fermentada, só que tem dois aspectos para nós considerarmos aqui. Primeiro, a bebida fermentada que eles usavam, ela era mesclada com mais ou menos três terços de água. Então, o teor alcoólico da bebida nos tempos bíblicos era bem menor. Esse é um primeiro aspecto. Não dá para nós compararmos, por exemplo, o vinho atual com o seu teor alcoólico, que é elevadíssimo, não dá para compararmos este vinho com o vinho usado nos dias deles. Então, naquela cultura, quem usava a bebida puramente fermentada, sem mesclar com água, essa pessoa era vista como um bárbaro. Então, o teor alcoólico era diferente. Agora, uma outra coisa que nós percebemos é que Deus queria reeducar o seu povo. Então, isso é um outro detalhe interessante. O propósito de Deus é que você e eu não usemos nenhum tipo de bebida alcoólica. Este processo de reeducação do povo de Deus, obviamente, isso aqui foi ao longo da história toda. Mas você percebe esse indício de reeducação, por exemplo, Aqui, há outros textos, ok? Mas o texto que mais me chama a atenção inicial é Levítico, capítulo 10. Olha que interessante. Como eu falei para você, os autores bíblicos, os personagens bíblicos, na sua grande maioria, com exceção do Nazireu, que era consagrado, real bem consagrado a Deus, isso aqui é um detalhe também interessante para avaliar, As pessoas usavam a bebida alcoólica, a bebida fermentada, o vinho fermentado, porém, como eu falei para você, era bem diluído na água aquilo, para diminuir o poder inebriante. Olha que interessante. No processo de reeducação do seu povo, Deus deu uma orientação para Arão e os filhos dele, uma orientação muito interessante para os sacerdotes. Vou ler para você, Levítico, capítulo 10, versos 8 a 10. Vou ler aqui, agora eu vou pegar aqui a Nova Almeida atualizada. Preste atenção se isso aqui não é um insight de Deus para você e para mim, quanto ao seu propósito principal em relação a esse aspecto. Levítico 10, a partir do verso 8, na Nova Almeida atualizada. Então o Senhor falou a Arão, dizendo, Vocês, seus filhos, não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Opa! Eles podiam beber, como eu falei antes, não é? Só que quando entrassem num contato direto com Deus, na tenda do encontro, o sacerdote não deveria usar isto. Se ele aparecesse na presença de Deus com álcool, aqui está falando do sacerdote, obviamente, mas eu quero que você pegue o que eu vou te ensinar agora. Ele poderia morrer. Por quê? Porque o álcool, a bebida fermentada, com seus efeitos sobre a mente, não coloca um ser humano, especialmente um sacerdote, numa posição de estar na presença de Deus, que é um Deus santo. Isso será estatuto perpétuo entre as vossas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, para eles manterem a mente apta para discernir entre o certo e o errado, e para que eles distinguissem entre o santo e o profano, quando entrassem na tenda do encontro, não deveriam usar a bebida alcoólica. Então, aqui Deus está dando insight. E ainda mais considerando 1 Pedro 2,9, o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes. Então, se você e eu somos sacerdotes de Deus agora, somos chamados a levarmos o evangelho para outras pessoas, quanto melhor a nossa mente estiver e livre de substâncias alcoólicas, melhor será para cumprirmos com a nossa missão e função. Ok? Então, o que eu digo para você? Eu não vou dizer para você, meu amigo, que Deus vai jogar você no inferno de cabeça para baixo. Não é isso. Mas eu posso ver na Bíblia que é plano de Deus, sim, que você vá reeducando-se. E beba outras coisas que não tenham o álcool. Pode usar. Hoje em dia as pessoas produzem tanta coisa sem álcool, né? Até cerveja sem álcool. Então, use algo que não afete em nada a sua saúde. Quanto à música secular, você pode usar como critério para a escolha das suas músicas? Filipenses 4.8 É um texto que repetidamente eu uso quando chega essa pergunta, porque para mim é o melhor texto para isso. Mas Filipenses 4.8, ele é um texto que se nós nos guiarmos por ele, vamos manter uma relação saudável com músicas, com filmes e por aí vai. A música nós podemos, só para fins didáticos, dividirmos em três categorias. Música sacra, religiosa, música secular e música secular mundana. A música secular mundana não devemos ouvir em hipótese alguma. Por quê? Estimula o pecado, existem muitas músicas hoje que o pessoal diz que são músicas sertanejas. Não são músicas sertanejas, são músicas de corno, né? Não é música sertaneja. O sertanejo raiz. Aquele sertanejo que conta uma história, que faz você rememorar certas coisas da sua infância, da sua juventude, do seu passado, né? que dá aquele sentimento de nostalgia, não tem nada a ver. Então você tem que analisar o seguinte, a música secular mundana, que tem letra impura, letra que exalta princípios contrários à palavra de Deus, que exalta a imoralidade, ou até mesmo um ritmo que desperte em você sensações que não são boas, você tem que avaliar isso também. Lógico que a questão de ritmo tem uma certa subjetividade. O que um ritmo estimula em uma pessoa não estimula em outra. Depende muito do contexto em que a pessoa foi criada, do seu arcabouço, diríamos assim, cultural. Agora, você tem que avaliar isso. E Filipenses 4.8 é um texto, então eu não vejo problema você escutar uma música secular desde que ela não seja secular mundana e que ela não contradiga Filipenses 4.8. E aí o texto diz assim, Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então aqui tem oito características sobre no que devemos pensar. Oito características do pensamento do cristão. E obviamente que músicas seculares, não as seculares mundanas, mas as músicas seculares que se enquadraram em Filipenses 4.8, excelente. Então você pode ter os momentos de escutar essas músicas que se enquadram nesse texto. Eu tenho uma masterclass de interpretação bíblica. Nesta masterclass de mais ou menos duas horas, eu ensino a você passos para a interpretação do texto bíblico. Se você, por exemplo, quer estudar a Bíblia para descobrir o sentido original de um texto, você tem que optar por uma tradução literal. E o que é uma tradução literal? Ela é uma tradução mais ao pé da letra. Ela não tem a interpretação do tradutor. Então, exemplos de traduções literais. Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Tradução Ecumênica da Bíblia. E todo aluno que se inscreve nesta masterclass, ele ganha um e-book que eu preparei de presente com algumas atividades para exercitar a sua capacidade interpretativa. Ok? Então, se você quiser conhecer esta masterclass, vá aqui na descrição do vídeo, clica no link, não perca essa oportunidade, porque você vai ter um material muito rico para lhe acompanhar ao longo da sua jornada cristã de estudo da Bíblia. Tchau!